Essa é de Rio Negro e Solimões, composição de Domiciano e Rio Negro. Beleza, só lembranças. Eu vou deixar hoje pra vocês essa canção, mostrar lá um pouquinho dela antes de eu explicar algumas coisinhas pra você aí. Olha só, é uma que diz assim, ó. Pra quem vive de saudade, quando a noite apaga a tarde, é sempre o pior momento. É essa aqui que eu vou deixar hoje pra vocês. Aqui nesse vídeo, eu estarei cantando a música, tá bom? Em outro vídeo, eu vou estar fazendo sabe o quê? Eu vou estar ensinando você a tocar essa canção. Com estedilhado, com a levada, facilita, tudo muito simples, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu quero só pedir pra você se inscrever no canal e deixar o teu like e o teu comentário. Sabe o que tem nesse canal? Preste bem atenção aqui que é importante. 3.200 vídeos. Aqui tem música brega, música romântica, música modão sertanejo, sertanejo raiz, sertanejo romântico, sertanejo... A coisa... o que tem de sertão, tá bom? Tem tudo aí. E aula de violão, você nem imagina o quanto. Pesquise o que você quer. Você quer acordes, você quer batidas, você quer dedilhado, você quer entender os campanões? Pesquise, pesquise, pesquise aí que você vai encontrar. Agora eu vou deixar essa música aqui cantando isso pra você e depois um vídeo ensinando você a tocar. E o meu WhatsApp está na tela, pessoal. Não é pra bate-papo, é pra mandar informações pra vocês sobre os meus cursos que ensinam você a tocar de ouvido. Ouviu a música, chegar em casa, saber, descobrir o tom e já saber tocar ela por causa dos campos harmônicos, tá bom? Você toca a primeira canção em três dias. Pra isso está aí o WhatsApp. Pra comprar a pasta de música cifrada com vídeo de batida ou curso. E também se quiser participar do grupo Pagando Mensalidade pelo WhatsApp. Onde eu ensino, beleza, pelo WhatsApp eu te mando todas as informações. Aqui na descrição você compra os cursos, os cursos no cartão de crédito ou boleto bancário. E aqui no WhatsApp, transferência ou depósito, tá? Eu vou fazer pra você essa canção. Aqui de maneira bem simples, vou ler aqui, né? Vou cantar lendo, vou ter ela decoradinha. Eu acho que essa afinação tá boa, né? Vamos ver aqui. Acabou. Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde É sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem mundo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembrança Ficarão em mim Só lembrança Do que teve fim Só lembrança Ficaram em mim Só lembrança Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde na madrugada No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Depois de uma despedida Só lembrança Só lembrança Do que teve fim Só lembrança Ficaram em mim Só lembrança Do que teve fim Só lembrança Só lembrança Só lembrança Do que teve fim Do que teve fim O coração se faz viajante Sem mundo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Coração se faz viajante Sem mundo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Nos trilhos do pensamento Só lembrança Só lembrança Do que teve fim Só lembrança Só lembrança Só lembrança Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde na madrugada No silêncio da espina Quem perde na despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma pedida O mundo é de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma pedida Quem perde a pessoa amada Se perde na despedida Se perde na madrugada Se perde na madrugada O silêncio das espinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma pedida Só lembrança Só lembrança O que teve fim Só lembrança Ficaram em mim Só lembrança O que teve fim Só lembrança Ficaram em mim Só lembrança O que teve fim Só lembrança Ficaram em mim Só lembrança O que teve fim Então pessoal, música linda Estou deixando para vocês Espero que vocês gostem Vocês se inscrevam, deixem o seu like Deixem o seu comentário Para eu poder responder o seu comentário com um gostei Então é isso aí gente Valeu, qualquer coisa Fala no zap comigo Tchau